Nesse vídeo eu vou mostrar os 5 detalhes que você provavelmente perdeu no novo trailer de God of War Ragnarok. Fala galera, mais um aqui do canal Lucas, e hoje a gente vai ver os 5 detalhes escondidos que você provavelmente perdeu no novo trailer de God of War Ragnarok, que é o novo jogo da franquia God of War. Então, sem mais enrolação, já bora pro vídeo. 5. Odin na casa de Kratos Parece que o Odin, o pai de todos, vai tirar satisfação com Kratos, e é logo na casa dele. O cara tem que tá muito bravo pra poder fazer isso, mas quem atende a porta é o Atreus. O que será que eles conversaram, mano? Ainda é um grande mistério isso, porque ninguém sabe. O Gabriel Kratos devia estar ocupado, e Odin chegou lá, bateu na porta, e o Kratos pediu Ô filho, atende lá a porta pra mim, e chegou o Odin. E os cara conversaram, mas ninguém sabe o que ainda é um grande mistério isso, né gente? Aí o Odin já chegou falando, você não quer guerra, quer Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos, na mão do seu filho. Aí depois ele fala, você sabe como é ser um deus? Alguém já adorou você? Você consegue ver isso? Não. O cara tá triste. Depois ele falou que o Kratos só liga pra ele mesmo, pro cara que mata sem motivo. Então o cara tem que tá muito revoltado com o Kratos pra poder fazer isso, né? Pra poder ir na casa dele, tirar a satisfação com ele. Só que quem atende é o filho dele, né? Espero que o Odin não tenha feito a cabeça do nosso querido Atreus, né gente? Pra poder ele não se revoltar possivelmente contra o Kratos, né gente? Será que vai ter uma luta contra o Odin? Porque isso é muito louco, mano. Então já comenta aí o que você acha, se vai ter uma luta contra o Odin ou não no God of War, beleza? No novo God of War, Ragnarok. Comenta aí embaixo, beleza? 4. Atreus escondendo algo de Kratos Que todo mundo tem segredos a gente sabe, mas o Atreus ele tem um que nem o pai dele, o Kratos, sabe. E você tá escondendo o seu like e sua inscrição, cara? Como é que você pode fazer isso? Dá like, se inscreve e na moral, mano. Ativa o sininho também, compartilha pros seus amigos que esse vídeo tá muito da hora, tá? Ele também diz que todo mundo tem segredos, mas às vezes é o único jeito de proteger que a gente ama. A verdadeira reflexão de vida aí pra você, tá? Aí também já tem aquele velho momento emocionante Onde o Atreus tá tentando proteger o pai dele Mas será que esse segredo veio da conversa com o Odin? Isso só o tempo dirá, porque Espero, sinceramente, de novo que ele não tenha feito a cabeça do Atreus e do Odin Porque o cara é casca grossa demais A briga, se tiver briga vai ser muito louco Então é melhor ele não ter feito a cabeça do Atreus 3. Atreus usa um colar com arma que matou o Baldur e Freya sabe disso No primeiro jogo, assim que o Crates mata o primeiro dragão poder ajudar o Sindri O anão presenteia o Atreus com algumas flechas de visgo, um material na cor verde Mas no início isso daí parece ser bem inútil Mas um tempo depois a Freya vê elas E rapidamente, tipo, nem um piscar de olhos no estalar de dedos Joga as flechas no fogo, alegando que elas eram alma adiçoadas Ela devia estar triste mesmo, né? Porque falar que as flechas eram amaldiçadas e jogaram fogo O Seneca foi essas flechas que mataram o filho dela Então é um pouco, assim, óbvio, né? E também o visgo, ele é o único material que machuca o Baldur Na luta final entre o Kratos e o Baldur, o antagonista que é o Baldur É atingido por um pedaço de vidro Que faz ele sentir doido pela primeira vez E agora a Freya quer vingança Realmente disso, ela tá querendo a vingança Poder vingar o filho dela, né? Porque quem é que não queria vingar seu próprio filho, né? Quando ele morre, você não vai querer vingar ele também, né? 2. Os Lobos Skol e Hatt da mitologia nórdica Os Lobos Skol e Hatt são netos de Loki E foram mencionados no jogo de 2018 Eles vão aparecer no novo God of War Ragnarok Mas, segundo a mitologia nórdica O Skol, ele persegue o Sol durante o dia E o Hatt, a lua, durante a noite No final dos tempos, eles finalmente vão conseguir engolir seus alvos Que vai fazer eles libertarem o Fenrir O Lobo Gigante, que é o pai deles Que é filho de Loki Que, no caso, do God of War Ragnarok No caso, né? Do universo do God of War Seria o Atreus Mas ainda seguindo com o Fenrir No final dos tempos Quando seus filhos conseguirem devorar as suas presas Que é o Sol e a Lua Ele será liberto de sua prisão E vai matar o Odin Ainda segundo a mitologia nórdica Os eclipses lunares ocorrem Quando o Hatt, ele está muito próximo de engolir a Lua Tá vendo aí? Lucas 15 Games também é cultura Por isso você tinha que deixar seu like E se inscrever no canal Porque Lucas 15 Games também é cultura E fala sobre cultura nórdica Aham, sim 1. Luta entre Thor e Kratos O Kratos vai usar o Machado Leviathan e o Thor o Mijoneiro Mas a treta vai ser tão intensa Mas tão intensa Chega o lago congelado que eles estão lutando Vai descongelar Por causa que vai ser uma briga imensa Vai ser martelo batendo Vai ser uma espalha E você já viu os efeitos sonoros maravilhosos Vai ser provavelmente a luta final do game Vai ser algo muito da hora que vai estar acontecendo Porque imagina só você estar brigando com o Thor E mano, o Thor ele não é magro não Que nem você vê no filme Ele não é forte que nem no filme o Thor Na mitologia nórdica ele é gordão Então você vai lá O Kratos pode dar uma machadada no Thor Que chega vai Pode até pingar Tipo na barriga do Thor e voltar E reconchetear Imagina só que da hora Pelo amor de Deus, cara É impressionante O grau de maldade que vocês têm Agora chegou o momento da pancadaria Dois casca-grossos se enfrentando Mas será essa a luta final do game? Já comenta aí o que você acha Dessa luta Porque vai ser muito épico Que nem eu já falei Você vai lutar com o Thor, mano Pode ser muito provavelmente a luta final do game Porque se você lutar com o Odin E derrotar o Odin Já vai ser algum motivo pro Thor ficar com raiva de você Então vai ser uma loucura completa Porque se você vai lá estar lutando com o Thor Então Você é muito louco Então, gente Antes do vídeo acabar Eu já vou pedindo aqui pra você poder Deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das suas notificações Pra você não perder nenhum vídeo novo que eu posto Que é muito importante você fazer isso Então esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Valeu, falou, é nóis E fui, rapaziada Falou! Ainda estão aí? Já acabou Desliga a televisão Pode ir embora